O vazio está incluído tudo, né? O vazio, essa insuficiência, eu vejo que a insuficiência aqui é medo, que te faz correr atrás de um monte de coisa aí. Sim. Ela vai te levando para um monte de coisa aí, até esgotar as possibilidades, né? Até você perceber que não é aquilo, não é bem aquilo. E aí vai começando a ver, a enxergar coisas que durante décadas de condicionamento você não via. Você foi acostumado que você era aquilo, você foi ensinado que você era aquilo, você era uma pessoa com todo um ensinamento ali, uma coisa, mas todo voltado para o que está aí estabelecido, né? Dentro de um sistema, de uma sociedade que eu vejo assim, que ela é muito funcional para as questões tecnológicas e tal, assim, mas a gente não aprendeu o essencial, né? Não aprendeu, ninguém, também, e não falaram porque não quiseram, não sabem, né? Que existe algo, um outro estado de ser aí, incondicionado, que não tem nada a ver com todo esse sistema que está aí, com toda essa funcionalidade que está aí. Que condicionou tudo como alma, como espírito, como espiritualidade, tudo isso, né? Eu queria voltar um pouquinho naquela questão do vazio e relatar o que vem ocorrendo aqui no processo, né? Eu percebo que é como essa questão do vazio... Primeiro que o vazio e o tédio, ele só pode ocorrer mesmo quando você está muito próximo para o encontro com sua exata natureza, incondicionada. Porque o vazio e o tédio é uma resposta de uma lucidez que está se instalando, que ela em si, ela é amorosa, mas como a mente tem a ideia de que o amor ali é... Ele tem uma fantasia do amor, ele não consegue ver que esse cortar, essa espada que essa percepção está trazendo é lucidez e que é amor. Então, ele só pode ocorrer porque você já está com esse olhar percebendo que tudo que está aí não tem a capacidade de poder produzir a liberdade disso que você sente ser. A sua própria presença de ser. Não tem como te apresentar isso. Nesse cortar, você também corta a ideia, né? Que você falou, a pessoa vai sendo construída, né? Corta a ideia também do Deus. Que o Deus também foi um... Deus foi criado pelo vazio, pelo medo. A pessoa criou o Deus para tentar algo que ela percebeu que já na dimensão temporal, na dimensão espacial, ali no manifesto, ela olhou para tudo e tudo que estava manifesto não teve condição de tirar ela da confusão, tirar ela do vazio. Então, ela criou o Deus para isso, certo? Então, quando chega nesse avançado estado de percepção, dessa cortante observação passiva não reativa, ela corta a Deus também. Então, você está vazio, tanto de buscar a resposta no manifesto, como nessa manifestação imaginada do imanifesto, que seria o tal Deus. Então, é realmente um momento em que a pessoa se vê completamente desamparada. Ela está completamente desamparada. Ela não tem... E isso é um momento delicadíssimo, porque se você vacilar, você pode cometer uma loucura. Porque o estado de insegurança de uma mente que por décadas ficou buscando segurança, certo? Sempre buscando por segurança, é terrível para a mente. Ela percebe toda a falácia de tudo que ela olhava como espiritualidade. E ela vê a própria espiritualidade como uma droga, como uma ilusão, como mais um condicionamento criado por uma mente confusa, por uma mente que em si mesma não é autossuficiente. Então, aqui é um vazio quase que pleno. Porque, assim, ainda não está vazio do desespero frente ao vazio. Então, precisa também chegar no ponto em que você fica vazio do desespero frente ao vazio. Que aí produz um estado de total rendição. É. Total rendição. Nessa total rendição, como não tem mais a energia que você estava contrapondo na tentativa de sair do vazio, essa energia que era gasta ali, ela produz, ela fica centrada nisso que você é. E ela produz uma clareza maior, ela produz uma lucidez maior, de você perceber de imediato, ali, instantaneamente, o flash, o pensamento querendo entrar e produzir identificação para criar o sensorial que causa o mal-estar, que continua a ampliar o vazio, que, por sua vez, por ser percebido pela mente, alimenta a mente, que alimenta mais a vontade de sair e fica nessa... É, e ela quer sair do vazio por ela mesma, nessa confusão. Exatamente. Aí ela fica. Ela fica nisso. Então, imediatamente, por estar essa energia cada vez maior, ela vai produzindo cada vez mais essa lucidez que vai vivendo de forma relâmpago ali. Pá! O pensamento entrando e na hora ela identifica e já não precisa nem ficar nomeando. Ah, isso é isso, isso é isso, isso é isso. Não, ela já vê, ela já percebe o movimento no tempo. Ela já percebe. Poxa, mas isso é uma memória. Nossa, mas aqui é uma projeção? Isso não está no agora. Vai distanciando... Isso não é real. Toda a identificação e toda a reação frente tanto ao fluxo mecânico e não solicitado dessas imagens que partem da pessoa, da pessoalidade, da estrutura, da mente adquirida, do ego, o nome que você quiser dar pra isso, você já não dá seriedade, você não se identifica mais nem com a imagem, nem com o sensorial, nem com o que está ocorrendo no corpo físico. você fica simplesmente observando, identificando tudo e percebendo a irrealidade de tudo. e vai sumindo também aquela ânsia de solucionar isso. Porque você, nessa observação, percebe a total impotência da estrutura, da personalidade, da pessoalidade, da mente adquirida. ela percebe a total impotência dela. Isso leva ela a uma rendição. Ou seja, nessa rendição, ela percebe que não tem mais. Não tem. Não adianta correr. Não adianta fugir. Não tem. Não adianta buscar. Não adianta perguntar pro outro. Não está no livro, não está na linha, não está no filme, não está onde, não sei. Ah, também para de querer saber aonde é que está. você só sabe que não está. Certo? É. E foi interessante você falar essa coisa. Você começou falando da ideia de Deus. Impressionante, porque ontem, olha como que está. É uma coisa que está tão assim para mim, clara, que por nenhum momento ocorreu, cogitei a possibilidade, nem lembrei dessa ideia de Deus para pedir. Para rogar. Não, nem lembrei, eu nem lembro disso, porque já é uma coisa que está tão fora do meu dia a dia, que já foi tão bem vista isso aí, uma coisa que foi vista. A falência dessa ideia de Deus, do condicionado aí que está estabelecida, sistêmica, dentro das crenças organizadas, e não vê nem isso, e não tem isso. Eu nem, eu estava vendo só a questão do interno e do externo, mas nem, você vê, é uma coisa que conforme você vai vendo, você vai vendo falso mesmo e vai se desligando das coisas. Sim, conforme vai ocorrendo essa rendição, que não é produto de cálculo, não, ela vai ocorrendo, ela acontece, simplesmente acontece. Ela acontece, quando vem aquela coisa assim, cara, relaxa, não há o que fazer. Isso é definitivamente não há o que fazer. Não há o que fazer. Há apenas ser nisso que está ocorrendo, sem se identificar com isso que está ocorrendo. Então, eu vejo mais ou menos assim, estar no mundo aí desse imaginal sensorial condicionado, sem ser do imaginal sensorial condicionado, instala um estado de neutralidade. Instala um estado de neutralidade em que você vai percebendo que nada disso é o real. Você percebe nitidamente o tempo psicológico tentando e ainda sujando a percepção plena da realidade. Mas já é percebido que isso não é realidade. que nada disso que a mente está pedindo, que nada disso que o sensorial está pedindo, que nada que as projeções estão jogando, que nada das memórias estão trazendo, que nada do sentimento doloroso, da inquietude está trazendo é o real. Isso não pode ser a sua realidade. Isso não pode ser o seu estado natural de ser. É só uma projeção. É um colapso da estrutura que está ocorrendo. Então, isso vai cada vez mais trazendo um distanciamento de tudo o que está acontecendo, de tudo o que está se manifestando dentro dessa pessoalidade limitada, insegura e dependente. Isso vai trazendo um repouso que em si mesmo é um estado de segurança. é um paradoxo, porque essa rendição ao fato de que não existe mais nenhum agente externo factual, visível ou imaginário que pode produzir a revelação do seu estado incondicionado de ser do seu estado em que ele não depende de nenhuma circunstância para se sentir pleno em si mesmo, quando chega a isso e quando chega também que nem a própria pessoa, porque ele fala assim, não tem mais nada fora, também não tem nada cósmico de outra dimensão, não tem nenhum ser de outra dimensão que pode vir com uma suprema mensagem, sabe, nada, nada, e quando olha que também aqui, também não tem nada, dentro, nessa estrutura, é só a pessoalidade, no cálculo, em todo o conhecimento que colheu durante todo esse tempo de busca de ego conhecimento, não tem como transcender isso, há um relaxamento, dá-se um relaxamento natural, é, e nesse relaxamento natural, você deixa de se identificar com aquela pessoa que você estava sendo, então a mente vem e fala assim, olha, você mudou, não, não é que você mudou, que houve uma transformação, não, simplesmente, está caindo a identificação, inclusive, com essa estrutura que se vê limitada, e que quer achar uma maneira de deixar de ser limitada, quando vai caindo o falso, vai caindo a ilusão, vai tendo uma mudança, óbvio, se você já não vê aquilo como real, está vendo, que é uma ilusão, que é uma utopia, tem uma mudança, né, então talvez para a mente lógica, para a mente irracional, ou para essa mente confusa, tanto a mente lógica e irracional é uma mente confusa, porque lógica e irracional está dentro do tempo, está dentro do espaço, o que é lógico e irracional aqui, você chega numa outra região, num outro país, é contraditória a coisa, isso pode parecer estranho, mas você sente a tristeza, você sente o vazio, você sente a angústia, a angústia é muito forte, você sente o luto, mas isso é percebido como não sendo você, sim, a estrutura, colapsando, então, é uma maneira completamente diferente de você olhar para tudo isso, isso não é negado, isso não é combatido, não é refutado, não é simplesmente olhado, e o fato de você não colocar nenhum positivismo e nenhum negativismo em cima disso, isso se dissolve por si mesmo, e toda vez que dissolve aquilo, vem à mente e vem à sensação de que você ficou mais íntegro, mas não é a pessoa que ficou íntegro, ao contrário, a pessoa desmontou, ela desmontou mais um pedaço, e naturalmente vai se instalando essa integridade que é natural do seu estado de ser, que não é algo a ser alcançado, essa integridade já é por si mesma, ela já é ela sempre foi ela sempre esteve aí só que houve toda essa identificação desde a mais tenra idade como você sendo uma pessoa medrosa, insegura ou, né, 8 ou 80 cadê a mãe, cadê o pai se a mãe e o pai saiu dali ela tá feliz, tá brincando mas se ela olha pro lado e não vê a mãe e o pai, as pessoas significativas ela fica desesperada e isso vai colando e formando essa estrutura insegura dependente, medrosa que se vê limitada, que se vê medíocre que se vê vazia insatisfeita e vai colando a identificação como se você fosse isso tudo isso que você sente, né certo? Então é muito interessante que isso vai desplugando vai desplugando todas as dependências vai perdendo o medo de perder essas dependências é tá? vai perdendo o medo da morte é porque cada vez que você tem ali a a constatação, né você vê ali que aquilo não pode de forma alguma planificar o que tem aqui também vai dissolvendo essa própria ideia de que da dependência do apego toda essa coisa vai 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 minando a coisa vai vai desgastando de um jeito que que é isso aqui ainda não ocorreu o colapso total da pessoalidade é percebida ela lógico ela entrando e saindo ela entrando e saindo o que acontece aqui é que essa dimensão aqui do coração é percebida cada vez mais centrante cada vez mais calorosa há uma quentura que ela ela é abarcante ela é pacificadora ela inibe cada vez mais o impulso emotivo reativo escapista que está ali no background o tempo todo ele está esperando uma brecha para entrar para entrar e alimentar a pessoalidade então aí você consegue entender aquelas frases que vem lá do cristianismo eu morro todos os dias eu trago nessa frase diferente eu morro para cada impulso emotivo reativo do momento que se apresenta ali do instante você vai morrendo porque ele é percebido e ele é percebido com tamanha intensidade que a própria percepção desmonta porque ele já vê sim o falso então não é necessário nenhum fazer nenhum esforço para se abster daquilo ele simplesmente é visto e passa ele é visto e passa ele é visto e passa e vai vai ocorrendo naturalmente cada vez mais a manifestação de um estado de ser que é segurança em si mesmo é um meu tá tudo certo acontece o que acontecer tá tudo certo tá tudo certo você não precisa fazer nada vai sumindo cada vez mais a ideia de que você como pessoa tem que fazer qualquer coisa tem que reparar qualquer coisa sabe não é impossível simplesmente você vai deixando o acontecer o ser e vai assistindo todas as manifestações vai assistindo tudo o que tá ocorrendo em volta de você e sem separação nenhuma você tá ao mesmo tempo vendo o que está acontecendo em si mesmo em relação a tudo o que tá acontecendo ainda nessa visão de interno e externo e vai percebendo todo o impulso que vem de reagir ao externo tem momentos que não que dá aquela saídinha da observação o que a gente chamava de saída do ser eu hoje eu vou falar há uma saída da silenciosa silenciosa sensível e penetrante observação passiva não reativa então você sai disso opa tem uma reaçãozinha mas imediatamente a própria observação já fala ó você saiu volta é o fato de já apontar a coisa já desmonta já desmonta e não há necessidade nenhuma se saiu de lá e fala assim olha não precisa sair da sua pessoalidade pra ir lá na pessoalidade do outro é porque o outro se ele não tiver preparado ele vai vir com a pessoalidade dele e ainda vai tripudiar em cima da sua pessoalidade e aí pode ter uma outra reação em cima de reação aí a tua pessoalidade vai pegar a reação emotiva da pessoalidade do outro vai se retroalimentar e continua essa roda de samsara que não acaba nunca que não acaba nunca então você tem é só reparar ali e vamos que vamos e deixa aí deixa que vai deixa tudo ser é deixa a coisa acontecer naturalmente deixa tudo ser nessa observação silenciosa que cada vez mais vai percebendo a falácia desse impulso emotivo reativo de querer verbalizar exato cada vez mais você vai percebendo lucro no silêncio sim nossa isso foi a percepção que eu hoje acordei já com isso mais forte do que eu já tenho da importância de silenciar mesmo sim porque quem muitas vezes quem quer falar quem quer expressar quem quer justificar é a própria mente é a própria pessoa ali que está querendo justificar julgar analisar fazer qualquer coisa ali verbalizar dentro daquela toda aquela maluquice isso todos os conflitos que estão ali dentro aí vai causar mais conflito mais confusão porque a mente confusa uma pessoa confusa o que ela pode trazer quando ela está mais confusão ainda mais confusão é isso aí é isso aí